Olá meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática E bom meus amigos, sabe aquele assunto de que quanto maior o defeito, maior o seu valor? Pois é, descobrimos aqui no catálogo de Edil Gomes uma exceção da regra, tá? Um pequeno defeito, bem pequeno mesmo, mas que tem um valor bem significativo, que é esse O entupido, né? Como muita gente chama, né? Um cunho quebrado específico aí na letra O, beleza? Então esse tipo de defeito aqui, apesar de ser pequeno, é muito, muito valioso e de valor bem significativo no mercado Esse famoso O entupido está aí um valor bem significativo, tá certo? Existem vários anos possíveis, eu tenho aqui o ano de 2008 e o ano de 2005, né? Mas existem outras datas que esse defeito também é presente, é real, beleza? Então a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje Então se você já gostou da ideia do vídeo, deixa aquele like aí pra ajudar o nosso trabalho logo no comecinho Muita gente assiste o nosso canal, muita gente assiste os nossos vídeos E acaba esquecendo aí de deixar o like, de se inscrever Então se inscreve e ativa logo o sininho também, logo no começo do vídeo pra não esquecer, beleza? Então bom, vamos lá, vamos às informações aí mais concretas, né? De acordo com o catálogo do Edil Gomes Tanto da moedinha de 2005 como da moedinha de 2008 com o O entupido, beleza? Bom, vamos lá No catálogo, essas moedinhas estão aí, ó, a 40 reais Exatamente, aqui na foto ilustrativa está a moedinha de 2005, tá? Mas ela existe em 2005, 2008, 2013 e 2014, tá bom? Então é um defeito aí não exclusivo de 2005 Mas enfim, em todas as datas estão aí os mesmos valores 40 reais, 40 reais E assim, pra mim é um valor bem significativo dado o tamanho do defeito A gente tá falando de um defeito muito pequeno, né? É um cunho quebrado ali específico na letra O, né? Que é o que dá o famoso nome popular aí de O entupido, beleza? Então assim, é um defeito pequeno pra 40 conto, né? 40 pila Se você bota aí 10, 15, 20 reais de frete Né? Essa moedinha, usando aí o correio Já sai aí a 50, né? 50, 60, 65 até 70 reais Dependendo do frete Então assim, é um valor bem significativo na minha opinião, tá certo? Eu não sei se vocês concordam, discordam Então vamos lá, eu achei um valor justo, tá? Eu achei um valor justo, por quê? Porque embora seja um valor, é um valor não Um defeito pequeno, né? Porque de fato é um cunho quebrado bem específico Mas é uma moeda difícil de ser encontrada É um erro difícil de ser encontrado Mesmo sendo pequeno E além de ser pequeno, né? Mesmo sendo pequeno também é muito específico, né? É na letra O ali Então dá uma aparência bacana, ilustrativa, significativa pra moeda E eu achei um defeito muito bonito, né? É um defeito bonito de você ver longe Você já consegue perceber Então apesar de ser um defeito pequeno Também não é discreto, né? Tá ali, ó Mesmo sem aproximar muito Mas você consegue visualizar ali O O entupido na moeda, né? Mesmo sem aproximar Então não é que seja discreto Não, ele é pequeno Mas ele não é discreto, beleza? Então assim, na minha opinião 40 reais tá muito bem paga Tá um valor justo, certo? Não tá inflacionado Não tá nada de Nossa, que valor exorbitante Que valor alto, significativo pra moeda Não Tá um valor bacana Tá um valor significativo Na minha opinião, tá bom? Deixa a tua opinião Tu acha que vale 40 reais? Tu acha que vale menos, né? Se valeria menos Qual é o valor que você acharia mais justo? Ou se você acha que valeria mais do que 40 reais Qual é o valor mais justo na tua opinião? Deixa no comentário aí a tua opinião Afim de que possamos construir um conhecimento mais amplo Tá certo? Na minha opinião 40 reais Tá muito, muito bem paga Tá um valor justo aí no catálogo, beleza? Ó, entupido Pequeno erro Nem sempre os pequenos erros são de baixo valor, né? Fica aí a dica do de hoje, né? Pequenos erros podem valer E aí ter valores bem significativos no mercado, beleza? Se você gostou das informações Deixa aquele like aí pra ajudar o nosso trabalho Se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder o nosso conteúdo, beleza? Ativa o sininho aí pra não perder os nossos vídeos Valeu! E eu te espero no próximo vídeo Tchau